No final da tarde desse sábado, a Polícia Rodoviária Federal, em uma fiscalização de rotina, abordou um homem em um veículo de passeio na BR-364, na capital Porto Velho. Em uma revista minuciosa, realizada no interior do veículo, foram localizados uma certa quantidade em drogas, escondida em um compartimento secreto. Os policiais então deram voz de prisão ao homem e o encaminhou juntamente com a droga até a delegacia de Polícia Civil. O total foi 32 tijolos de cocaína, pesando aproximadamente 28,5 kg, e mais três tabletes de skunk, com a pesagem de aproximadamente 3,5 kg. Mediante essa situação, foi realizado o flagrante e ele conduzido à delegacia, onde foi registrado o boletim de ocorrência. O prejuízo a essa organização criminosa é estimado em cerca de R$ 3.557.100. A ocorrência foi registrada na delegacia de Polícia Civil e, a partir de agora, será apurado para onde esse entorpecente seria levado, quem seria o proprietário, quem receberia todas essas informações. A Polícia Civil agora dará continuidade às investigações. O homem, após ser ouvido, foi encaminhado ao presídio local, assim como também o veículo e a droga ficaram apreendidos. As imagens são de Afonso Matheus e Jefferson Santos, para o Jornalismo da TV Suruí.